Sua maneira de divulgar o PHN num vídeo super caseiro de um minuto apenas. Dessa vez vai ter prêmio legal. Ah, tem, tem, como sempre. Dessa vez uma camiseta autografada do Dunga e um livro Jovens Sarados, do Padre Léo. E de quebra uma outra camiseta que não está aqui no blog. Pode declarar blog.cancionove.com.br Dunga. Está lá o desenho de uma camiseta escrito Dunga, o livro do Padre Léo. Que é a única camiseta que nós vamos dar. E também a camiseta da Marissa. Ela vai tirar da gaveta, é a camiseta pessoal da Marissa. É mesmo. É, com o perfume da Marissa. Com o ronquinho da Marissa. Camiseta. Camiseta sonora. Mas foi muito legal a experiência que a gente fez no programa passado, né, Dunga? Foi maravilhoso. Linda demais. Eu queria parabenizar, você também ficou comentando dos vídeos, os flashes PHN. Então, a galera é super criativa, é disponível e maravilhosa. Só a galera PHN capaz de fazer tanta coisa assim. Então, vocês podem continuar enviando os seus vídeos. E os três melhores ficarão para a votação no blog. A gente vai começar a divulgar os vídeos assim que vocês mandarem. A gente escolhe os três melhores. Os três melhores ficam no blog e começa a votação para concorrer a uma camiseta autografada do Dunga de Ninguém Mais. E o livro Jovem Sarados. Boa noite. Você está com pouca camiseta? Vamos agora com o convidado do dia de hoje. Não, não, não. Você está com pouca camiseta, nossa casa? Você não está regulando essa camiseta? Eu vou fazer uma doação de camiseta Marissa. Vou presenteá-la. E depois ela vai autografá-la e vai também entrar no...